A Itjubis morre de medo do faraó, e eu vou aproveitar isso pra fazer uma grande trollagem com a Itjubis. Vocês sabem que nós somos muito, mas muito bons mesmo de trollagem. E hoje eu vou fazer a Itjubis se casar com o faraó. É, agora eu tenho um plano infalível pra trollar a Itjubis, é isso mesmo. Eu vou até a casa dela, eu vou me vestir de faraó e obrigar ela a casar comigo, é isso mesmo. Esse é o meu plano infalível pra Itjubis se casar comigo. E se você gostou desse plano, já deixa bastante like e inscreva-se no canal se você não é inscrito. E vamos nessa, pessoal. Primeiro de tudo, eu preciso preparar aqui uma roupinha de faraó. Então vamos lá criar uma roupinha de faraó aqui. Já tem salva aqui nos kits, olha só, galera. Prontinho, ó. E aí a gente precisa colocar um rosto feio, porque a Itjubis tem medo do faraó. Então a gente precisa deixar um faraó com o rosto feio. Esse aqui tá muito bom. A gente só tira o cabelo, deixa eu tirar meu cabelo aqui, ó, galera. E também a gente precisa deixar ele muito grande. Então já vamos deixar ele aqui, ó, muito grande. Nesse estilo aqui, está perfeito. Vamos salvar este visual, pode ser aqui, a gente salva esse visual. E, galera, nós vamos começar essa trollagem. Então eu já vou de encontro a Itjubis. Ô, Ju, o que você tá fazendo aí, trancada? Quem é? Quem que tá falando comigo? Sou eu, Fidelis, né? Ah, ai, ufa. Ainda bem que é você. Nossa, eu tava assustada aqui dentro. Por que você tá trancada aí dentro? Ai, porque eu tava jogando Monster Lab e você não sabe quem apareceu do nada e me pegou. Com certeza eu sei, né? Foi o Faraó. Ai, foi ele mesmo. Nossa, eu levei um susto tão grande que eu vi me esconder aqui. Com certeza que ele não me encontra. Ah, tá legal. Para de ser medrosa. O Faraó não faz nada. Ai, ele tava muito estranho, Fidelis. Ele ficou só me seguindo. Tinha um monte de jogadores e ele só se kill a mim. Não, não, não. Eu acho que isso é coisa da sua cabeça, Ju. Ai, não é não, Fidelis. Ai, inclusive aquele robôzão, ele tá parecendo suspeito com aquele negócio ali de Faraó. Eu acho que eu vou sair daqui. Vou dar um fora. Vamos lá, eu já sei. Tive uma ideia. Sabe o que a gente pode fazer? O quê? Vamos enfrentar o Faraó juntos. É isso mesmo. Tá ficando maluco? Eu não. Ah, não se preocupa. Eu vou te ajudar. Qualquer coisa, eu dou uma bem na cabeça do Faraó. Ah, você tem certeza? Absoluta. Pode confiar em mim. Aham. Ah, tá. Então se for assim, sim. Você tem que me proteger. Tá, então vamos lá. Beleza, Ju. Agora só falta a gente encontrar o Faraó. Ah, minha nossa, nossa, nossa. Então vamos lá. Vamos, vamos. Eu acho que se a gente for junto, a gente tem mais chance contra ele. Ai, é verdade. A gente não pode se separar. Porque unidos venceremos. Isso, agora bora. Bora aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. Tá, bora lá. Ainda bem que não é um sinal dele. Precisamos ficar junto. Fica junto de mim. Tá, vou ficar junto. Vou ficar junto. Ai, cadê esse Faraó, hein? Ai, cadê os pergaminhos, pra falar a verdade? É, não. Mas esquece os pergaminhos. O negócio é encontrar o Faraó. Ficou vermelho. Encontrei ele, Ju. Vem, vem, vem comigo. Vem comigo, vem comigo. Ai, eu vou pegar você. Ai, ele me pegou. Não, não acredito. Beleza, pessoal. A primeira parte do plano já deu certo. A gente conseguiu enganar a Itjubis fingindo ali que fomos pego pelo Faraó. E agora ela está chorando na frente do Monster Lab porque eu fui pego. Mas olha só, eu vou continuar a trollagem porque agora eu vou virar um Faraó e vou me casar com a Itjubis. Vamos ver se ela vai aceitar se casar comigo, né? Eu espero que sim, porque essa é a nossa missão. Então já deixa o gostei pra isso dar certo, galera. Vamos lá, vamos lá. Ai, o que é isso? O que você está fazendo aqui fora? Consegui. Consegui escapar do Monster Lab. E cadê o meu amigo? Ele estava lá dentro com você. Você pegou ele e agora ele sumiu. Eu peguei todos. E só faltou você. Ai, eu? Eu não. Ai, por favor, não me pega. E é por isso que eu escapei do Monster Lab. Ninguém fica longe do Faraó. Eu vou pegar você. Ai, não. Eu tenho que ir fora daqui. Sai fora, seu feijoso. Não adianta se esconder. Ai, galera. Isso aqui está dando muito certo. Ela está morrendo de medo. Vamos lá. Eu vou fazer ela se casar comigo agora, galera. Isso mesmo. Ela acha que eu não sei para onde ela está indo. Olha só. Ela foi lá para trás do salão de cabeleiros. Do cabeleireiros Leilos. Mas eu vou atrás dela. Olha só aqui. Um, dois, três e... Uau! Te encontrei. Eu disse que não adianta você escapar de mim. Também você desse tamanhão. Você consegue chegar tudo com esse seu zóião feio. E eu só tenho um jeito de você não ser pega por mim. E eu deixar todo mundo escapar. Um jeito? Mas que jeito é esse? Eu libero todo mundo. Mas só se você se casar comigo. Quê? Casamento? Ai, você só pode estar ficando maluco, não? É exatamente isso. Senão, nada feito. E eu ainda vou te prender. Você vai ser minha prisioneira. Ai, não. Ai, meu Deus do céu. Não acredito. Eu vou ter que fazer esse sacrifício em nome dos meus amigos. E da minha liberdade. Exatamente isso. Então vamos nos casar, minha linda noiva. Te espero no altar. Ah, legal. Beleza, galera. Eu já estou aqui no altar. E eu não acredito. Meu plano vai dar muito certo. Ela vai ter que se casar com o faraó que ela morre de medo. Deixa eu ver. Ela já está vindo, galera. Ela já está vindo. Deixa eu trocar minha voz, não é mesmo? Olha só. Oh, minha noiva. Itjubis. Oi, senhor faraó do mal. Você está um pitelzinho. Eu sabia, meu broto. Ai, é. Obrigada, eu acho. É. Essas minhas gírias. Porque eu sou muito antigo. Entendeu? Ah, sim. É. Dá para ver na sua cara. Ah, verdade. Inclusive, me desculpe, mas faz um milhão de anos que eu não escovo os dentes. Um milhão? Não. É, é, é. Não sei se você sabe, mas nos casamentos de hoje em dia não tem mais esse negócio de bitoquinha, tá? Ah, mas tem que beijar a noiva, tem que beijar a noiva para oficializar, não é mesmo? Não, não. Hoje em dia é um aperto de mão, que é assim, mas um negócio mais sério, sabe? De jeito nenhum. Então, se você quiser ser minha noiva e eu te libertar, você vai ter que dar uma bitoquinha em mim. Ai, não acredito. Tá legal. Então vai. Três, dois, um. E você aceita ser a minha noiva? É, eu aceito, aceito. Eu já aceitei, então somos marido e mulher. Agora dá uma bitoquinha aqui no seu faraó. Ai, minha Nossa Senhora. Beleza. Você agora é minha noiva. Ai, nossa, que legal. Então, quer dizer que os meus amigos estão salvos. Estão salvos, estão livres. Nossa, deu certo, Ju. Olha só que demais. Você fez tudo isso e conseguiu me libertar. Ah, eu consegui te libertar. É, você acha que eu não vi você se transformando na minha frente? Se transformando? Não, não, não foi, não. Você me libertou, entendeu? É, você tá bem liberto. Muita liberdade. Sabe o que mais vai ter liberdade aqui? Ah, não sei. Mas eu sei que eu vou sair correndo. É, eu vou sair fora. Pode, pode ir pra bem longe. Tchau, 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 tchau Tchau.